Festa de aniversário do William Huggles e é claro que o Vale Shopping não podia ficar de fora dessa. Como todos os anos, o William realiza uma festa fantasia, sempre com um tema diferente e usando muita criatividade. E na festa de aniversário deste ano, ele resolveu voltar ao século XIX e relembrar os tempos do famoso cabaré de Paris, Moulin Rouge. A ideia surgiu, Moulin Rouge, porque o Diogo Cavoli, que é o nosso professor de teatro, ele gosta muito do tema, entendeu? Então ele achou que se a gente fizesse alguma coisa voltada para cabaré, Moulin Rouge, valorizando o corpo, mulher bonita, aquela coisa toda ia ficar legal. Para mim foi ótimo, o William confiou muito em mim, quem sugeriu até fui eu, para poder estar fazendo Moulin Rouge. Ele topou a ideia, vestiu a camisa, tanto que está vestido como um dos personagens. E esse ano o tema é Moulin Rouge justamente porque o filme é romântico e eu acho que o amor em qualquer estação, em qualquer dia, deve acontecer. O William para a gente é muito gratificante, além de amigo que ele é, de toda a equipe, ele é uma pessoa super bacana, é um empresário empreendedor. O William merece, parabéns. Sucesso para o William, que ele continue sempre batalhando e trabalhando em prol de todos esses modelos para divulgar os trabalhos dele, né? Uma pessoa bacana, especial, espero fazer parte desse grupo seleto de amigos seus por muitos e muitos anos. Um beijo no coração, meu amigo, sucesso, tudo de bom! Meu filho, ele é frio, ele é guerreiro, ele é apanhador, ele é um culto para mim, meu filho. Eu amo ele, eu mando um beijão para ele. É um grande profissional, ele é um grande amigo, é uma pessoa de muita confiança. Só quem convive conhece a capacidade desse grande profissional. Há 25 anos de WR Modelo, não é por acaso, é porque ele é um homem de negócios e também de grandes amigos. Poder contar com a presença de todos os convidados, esses grandes amigos que você acaba reencontrando aqui, como que é? Na verdade, vira-se um ponto de encontro do ano, né? Que acaba-se as férias e logo já em fevereiro todo mundo se encontra. Todos os meus modelos de Campinas, de São Paulo, de Taubaté, de Minas, todo mundo aqui. E além da sociedade e todo mundo que está aqui, é muito gostoso esse encontro. Estar aqui com o Willian é maravilhoso, porque o Willian é só ele que nos traz uma festa e reúne toda essa galera toda. Maravilhosa, a festa dele é de arrasar, todo mundo ama a festa dele. Estar aqui nesse aniversário participando de tudo isso, para mim é uma honra. Tive o prazer de poder estar dirigindo os espetáculos que vão estar sendo exibidos hoje. Ano passado foi um sucesso, esse ano eu tenho certeza que vai ser outro sucesso também com o tema Moulin Rouge. Música I can't really say...